Legal demais, abri mais uma transmissão do FIFA, eu sou Thiago Leifert, tô aqui ao lado do Caio Ribeiro, hoje tem semifinal, Caioba. Fala, Tiagão, semifinal é sempre um jogo agitado mesmo, ninguém quer correr o risco de tropeçar no último obstáculo antes da decisão, são dois grandes times e claro que a expectativa é a melhor possível. E hoje tem a nossa seleção, hoje tem o Brasil contra a Bélgica. Nada dá mais moral do que uma vitória fora de casa, o time vem de um belíssimo resultado, chega embalado para o jogo de hoje. Foi uma boa vitória por 3x1, mas o compromisso de hoje é mais difícil, acho que o empate é o resultado mais provável. E aí E aí Caio Ribeiro, você quer parto? No FIFA, perde para o seu filho direto, tá acostumado a sofrer pressão, né? Igual o que a gente vai viver hoje. Sou obrigado a concordar, João, tá jogando demais, Tiagão. Hoje a gente deve ver um time que marca pressão e sufoco o adversário. Já você, quando joga contra mim, não consegue marcar pressão, porque sabe o que acontece? Você não acha a bola, é chocolate, Tiagão. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. Ah, olha aí, vai para cima, legal, 3-4-3 ofensivo. Nesse esquema, volante para o Kutu não tem vez, Tiagão. Do meio para frente, são sete jogadores e eles precisam chegar no ataque. Começa a semifinal, bola rolando. Os primeiros minutos são importantes. Vamos ver o que cada treinador pediu para o time. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Que tabelinha para confundir a marcação. Alder Wittelt. Fellaini. Hazard. Naingolando. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Ele estava um pouquinho adiantado, mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Marquinho. Bola aberta na lateral. Tyson. William. Passe bem interceptado. Benteck. Está sem marcação e ele vai avançando. Benteck. Pegou o goleiro. Sensacional. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Na tentativa de cabeça para fora. Passou perto. A intenção foi ótima, Thiago. Só faltou acertar a mira. Ele buscou o cantinho e acabou errando. Marcelo. Casemiro. O lance pode ser perigoso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Roberto Firmino. Mandou para o gol. Chute bloqueado. Fê-lo. Fê-la-ini. Fê-la-ini. Na Ingolan. Esse é o cara, corre o campo todo, distribui bem o jogo, arma as jogadas, é fantástico. Ele é o artilheiro do campeonato com 18 gols e pode desequilibrar a partida até o último minuto. Roberto Firmino vai pintar ataque perigoso. E aí a zaga fica com ela. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Carrasco! Vem pressão por ali. Dani Alves. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É lateral para o Brasil cobrar. Dani Alves. Casemiro. William. Cruzou para o tubo. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Vamos ficar de olho nesse ataque. Fela Ine. Mertens. Azar. Estão pressionando pela bola. Yannick Carrasco. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Boa interceptação da defesa. Tira daí, meu filho. O adversário vai bem no corte. Foi para o gol. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Dani Alves. William. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Na Ingolan. Fellaini. Vem até aqui. Chega na dividida. Olha o Carrasco ali no meio. A bola está com a defesa, mas precisa tirar. Ferreira, Carrasco. Carrasco ali pelo lado. Tem tranquilidade e espaço. Carrasco vai na arrancada. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu na lateral. Mertens. Beitek. Bateu direto. Bola muito alta, sem perigo nenhum. Paulinho. Marcelo. Casemiro. Dani Alves. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Vem até aqui. Aí a falta para o Brasil bater. Bem marcada. Paulinho. Thiago Silva. Tyson. Marcelo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bola dominada na ponta. Tyson. E a defesa acabou com a festa. Uma grande chance para contra-atacar. Interceptação do Marcelo. Neymar com ela. Vai para cima deles, Neymar. Ele chama o goleiro para o jogo. Fellaini. Miralas. Nainggolan. Ferreira Carrasco. Nainggolan. Saiu um, dois. Roberto Firmino. Ah, perderam a bola. Fellaini. E ele se manda para o ataque com a bola. Miralas. Fellaini. Tabela bem feita. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ederson. Opa, tenta ver o outro, viu? Ele não está sozinho, não. Vai partir para dentro o Mertens. E a Nick Carrasco. Mertens. Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim, conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. O Brasil tem uma falta para bater por ali. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Vai pintar ataque perigoso. Corte feito. Neymar. Caio Ribeiro, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou Neymar Zet. Somos dois. Gosto muito. E ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, já está entre os três melhores do mundo. A defesa apareceu bem. Roberto Firmino. Tyson. Está sem marcação e ele vai avançando. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha. Mas a opinião que vale é a do assistente. Neymar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chance para desempatar o jogo. Defendeu o goleiro. É seu filho lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Thiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. Cobrança de escanteio. De soco. Tira o goleiro. Yannick Carrasco. Naingolando. Aparece a defesa no meio do caminho. Dani Alves. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O juiz indica mais três minutos de jogo. Miralas. Azar. Beitek. Ele vai para dentro. Roberto Firmino. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. William. O árbitro confirma o escanteio. Caio Ribeiro, que já teve seu dia de goleiro. Quer ver a defesa de novo. É difícil jogar ali embaixo das traves, viu, Thiagão? Mas ele foi muito bem. Esse goleirão pega muito. E a gente conta a história para vocês. Batida de escanteio do Neymar. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Thiago Silva. Vamos ver se o time consegue passar à frente do marcador com este escanteio. Cobrança de escanteio do Neymar. Que isso? Foi mal tentando afastar. William bateu. E pode parar tudo. William estava impedido. Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida. Um equilíbrio natural de uma semifinal. Acho pouco provável que um dos times consiga uma vantagem muito grande para o jogo de volta. Bem, Tec! Começa! Esse é o segundo tempo da semifinal. Bola rolando. Cabeça no lugar vai fazer mais diferença do que nunca nessa semifinal, Thiago. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vem, Tec! Vem, Tec! Desarme preciso na hora certa. Dani Alves. Primeira linha de marcação funcionou ali na frente. O time roubou a bola. Miralas vai para fora raspando o travessão. Que perigo! Bateu na bola com muita consciência, Thiago. Colocadinha. Exagerou só um pouquinho na força. E acabou mandando por cima. Paulinho. Dani Alves. Tyson. Ganhou a dividida. Mertens! Pega na parede. A bola desviou. Saiu para escanteio. Bateu direto para fora. Ele tentou bater sem ângulo. Por muito pouco, não marcou um gol improvável. Passou perto. E acho que a ideia era justamente essa, Thiago. Surpreendeu o goleiro. Dani Alves. Dani Alves. Tyson. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Eu, particularmente, esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Está sendo presa a fato. O Brasil tem uma falta para bater por ali. E o técnico mexe no time. E o técnico mexe no time. Não tem confiança para arriscar de tão longe. Quase que ele surpreende o goleiro. Na Ingolã. Azar. Está sem marcação. Ele vai avançando. Chega na dividida. Tyson. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Vai partir para dentro o Mertens. Neymar. Está aí o Neymar Júnior. Eu sou a favor da dancinha. Eu sou a favor do drible, Caio Ribeiro. Eu confesso que em alguns momentos me incomoda. Mas o futebol está ficando tão chato, tão previsível, que quando tem um cara com o talento do Neymar e com a capacidade de improviso, tem que ser aplaudido, Thiago. Casemiro. Estão pressionando pela bola. William. Me contaram que antes da Copa de 2014, o treinador disse, mas bate. Esse William joga demais. E ele tem uma característica que quebra qualquer sistema defensivo. O drible. Ele não tem medo de arriscar. Bola para fora. É lateral para o Brasil. Paulinho. Dani Alves. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chance para desempatar o jogo. Defendeu o goleiro. É seu filho lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Thiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. Batida de escanteio do Neymar. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tyson. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. Vamos dar moral para o goleiro depois dessa defesa. Vamos rever o lance, Caio. E ele vai ganhar confiança com esse lance, Thiagão. Vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele. Cobrança de escanteio do Neymar. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Tem jogador novo em campo. Vamos ficar de olho nele. Neymar. Casemiro. Tyson. Boa chegada da zaga. Hazard. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Meitek. Domina a bola, Mertens. Olha a chance para passar a frente. E está lá dentro. Gol! Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Essa entrou lá no cantinho. Vê, gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Placar inaugurado em um grande jogo até aqui. Os dois times entraram em campo buscando a vitória. Jogando para frente. A partida é muito boa. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Ótima tabela por ali. Kevin De Bruyne. Perderam a bola. Saiu, saiu. Lateral marcado. Mertens. De Bruyne. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio. Mas até aqui o ritmo do jogo é bem intenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui, não, Thiagão. Acho que dá para manter esse ritmo até o final. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Roberto Firmino. E vem Chuveirinho na área de novo. Outro escanteio. Batida de escanteio do Neymar. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Firmino. Está com espaço. Pode bater. O passe é... Bateu para o gol. Ele perdeu. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. O time. Na engolão. Azar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Na engolão. Ele pediu ajuda e recebeu. Mertens. Bola roubada no ataque. Vem pressão por ali. Vem pressão por ali. Casemiro. William. Está sem marcação e ele vai avançando. William. William. Dividido e a bola está solta. Ferreira Carrasco. Carrasco. Está na dele. Tem espaço pela lateral do campo. Olha o cruzamento do Carrasco. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Uma bela jogada e um belo gol. Quando ele pega a bola ali na canhota e olha para a área, já tem gente que comemora. Caiô. E não é por acaso. Ele é mortal nesses cruzamentos. E o time sabe explorar essa jogada muito bem. Bola cruzada e ele não perdoou. Um belo chute para dentro da caixinha. A jogada foi toda muito bem feita, Tiagão. E a conclusão foi perfeita. William. Dani Alves. Tyson. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Chegou firme a defesa. Casemiro. William. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Mertens. O lance pode ser perigo. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Ai não, amigão. Isolou a bola. Estava cara a cara com o goleiro. Dali era muito mais jeito do que força. Faltou tranquilidade para ele. Marcelo. Faltam só mais sete minutos. Dani Alves. Tyson. E ele se manda para o ataque com a bola. Vai com tudo para cima da defesa. Veio o chute. A zaga faz o corte. Perdeu a posse de bola. Pentec. Pentec. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Pentec. Ótima tabela por ali. Marcelo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai aparecer um... Que belo chute! Defesaça do goleiro. Foi a queimar roupa, Caio. Defesa sensacional. A finalização foi boa. Olha essa bola do Mertens. Tentou. Tentativa do gol. A bola ainda está em jogo. Ferreira Carrasco. Arbitragem quer mais quatro minutos. Ganhou a dividida. Ó o adversário. Vai bem no corte. É de arrasar. Nossa. Nada a declarar. Aperta o botão. Segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada. E pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Marquinho. Marcelo. Vamos ficar de olho nesse ataque. A torcida prendeu a respiração. Mas deu tudo certo dentro da área. Olha o Mertens. Veio buscar jogo aqui atrás. Vai partir para dentro o Mertens. Perdeu a bola nessa dividida. Olha a chance. Que linda a ponte do goleiro. A torcida gostou. E está encerrada a partida. E a vaga na decisão da Copa está ameaçada, Caio. Esse não era o resultado que o treinador queria, Thiago. Mas dá para reagir ainda no jogo de volta. Caio, analisa para a gente a partida de Eden Hazard. Jogou muito, Thiagão. Vem, Tec. Vem, Tec. Vem, Tec. Vem, Tec. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto